Fala, empreendedor! Meu nome é André Silva e nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma marca e também responder as principais dúvidas que os empreendedores têm quando estão iniciando seus negócios. Por exemplo, será que marca é o meu nome? É o nome da minha empresa? É o nome fantasia? É a razão social? O que é marca? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. Então vem comigo! E antes que eu esqueça, o canal de Doria está participando do evento Sebrae Inova 2023. E esse vídeo vai estar na plataforma Inova Play. Então se você ainda não se inscreveu, clique aqui na descrição e se inscreva, porque lá vai ter diversos conteúdos para te auxiliar a se desenvolver no digital e ampliar os seus resultados. E se você quiser, não perca essa oportunidade, porque nos dias 5, 6 e 7, esse evento vai ocorrer de forma presencial, lá no Centro de Convenções de Luíses Ignorães. Então corre, se inscreva e eu te vejo lá. E para você começar a entender o que é uma marca, dê uma olhada na imagem que está aí na tela. A gente tem aqui um carro. Da forma como está aqui, qual o valor que você pagaria por esse carro? Agora, diante desse número que você tem em mente, você pagaria mais ou menos por essa nova versão? Agora a gente tem o mesmo produto, o mesmo carro, só que mudou uma coisinha. Agora a gente já tem uma marca. Será que, diante do valor inicial que você falou, ele vale menos ou mais? E se eu fizer mais uma alteração? Será que agora vai valer menos ou mais? E se agora tiver esse outro símbolo? Percebe que a cada momento que eu vou alterando, apenas um símbolo, apenas um elemento, nesse mesmo produto, você consegue perceber que a sua percepção de valor, ela vai mudando? Você, opa, agora eu pago mais. Opa, agora acontece isso. Você já começa a se visualizar dirigindo esse carro em ambientes diferentes dependendo do símbolo que está ali. Olha só, por exemplo, essa. E agora essa. Você pode observar que a cada momento a gente mudou ali apenas um elemento, apenas o símbolo que representa cada marca de automóveis que a gente conhece no dia a dia. E juntamente com isso, a percepção de valor, ela mudou. Então esse é o poder da marca. Você pegar um símbolo, um nome, colocar em um produto, independente do produto que for, e ele trazer uma percepção diferente de valor para quem está consumindo, para quem está observando. Aqui era o mesmo carro, o mesmo produto. Mas isso ocorre na vida real? A Fiat fez isso. Qual que você compraria? Uma Dodge Journey ou uma Fiat Freeman? Então você tem de um lado Dodge Journey e tem Fiat Freeman. Somente pela marca, pelo símbolo que é impregnado em cada produto aqui, cria-se uma percepção de valor diferente. E anote esse insight. A marca não é sobre o produto. A gente não está falando de produto quando a gente fala de marca. Mas sim sobre quem você é, sobre o que você representa, sobre os seus ideais, sobre a mentalidade de dono. Sobre você. Cara, eu tenho essa visão, eu faço isso por conta disso. Eu acredito que desse dessa maneira, é a maneira que deve ser entregada. Cara, passei por uma situação que eu não gostei e encontrei uma solução. E vou ofertar isso para pessoas que não querem passar pela mesma situação que eu passei. Então, a sua história, a sua essência, traz ali o motivo pelo qual você empreende. E o motivo por que você vai fazer determinadas coisas. E isso é a sua marca. Você pode entregar o mesmo produto que o concorrente ou que outra pessoa já está entregando no mercado. Só que a sua história, a sua essência é diferente. O seu motivador de entrega é diferente. E isso vai representar uma marca diferente. Então, esqueça aquele negócio. Ah, não vou fazer porque fulano já faz melhor. Ah, não vou fazer porque ciclano já faz melhor. Não. Você tem uma história, você tem toda uma trajetória que faz a sua entrega ser totalmente diferente de cada um que está no mercado. E outra. Tem consumidores que só vão conseguir comprar ou adquirir determinado produto porque você fez. Porque da forma como os outros entregam, ele não se identifica, não dá match. E aí, pelo fato de você não entregar de não, se colocar no mercado, você deixa esse tipo de consumidor que tem o mesmo perfil que o seu, desamparado. Então, quando você compreende essa essência de marca, você começa a perceber que você não tem concorrente. É surreal, é surreal o que acaba ocorrendo. E como que a gente começa a compreender? Poxa, André, eu não sei se eu tenho uma marca. Eu não sei qual meu diferencial, eu não sei o que me motivou. Eu comecei a fazer por conta de necessidade. Mas aí que tá. A gente começa a ligar os pontos. E aí você começa a compreender os elementos que, aos poucos, foi fazendo um incremento na sua trajetória e fazendo você ser quem você é. E a gente consegue fazer isso fazendo uma auto-reflexão, saindo pra algum lugar e refletindo sobre a sua trajetória. Literalmente ligando pontos. Tá? Então, comece a refletir. Cara, o que eu entrego? Como que é a minha comunicação? Por que eu me comunico dessa maneira? Por que eu entrego dessa maneira? Por que não da maneira que o meu concorrente te faz? Por que é tão importante eu fazer? Seguindo o passo 1, 2 e 3. E não 3, 2, 1. Compreender essas nuances, você começa a ter essas respostas. Outras perguntas que você tem que se questionar também. Poxa, por que as pessoas gostam tanto de estar próximo de mim? De virem até o meu estabelecimento. Às vezes, só pra conversar, sem consumir nada. Por que as pessoas ficam interagindo comigo nas redes sociais? Por que quando eu posto uma coisa, elas comentam? E quando eu posto outras, não. E outras, mais profundas. E essas é a hora que você encontra a sua essência e você se conecta com a sua história. É, o que me levou a fazer as coisas da forma como eu faço? Que eventos do passado me impactaram a ponto de, hoje eu repeli determinada situação, determinada atitude e fazer de outra forma? Por exemplo, cara, eu prezo um atendimento de qualidade por quê? Uma vez eu fui num restaurante e fui mal atendido, o garçom falou dessa maneira, ou aconteceu uma situação desagradável. Então você pega aquela situação pra não replicar no seu negócio. Ou pega aquele evento, entrega uma nova solução que está blindada de ocorrer aquilo. Pra permitir que pessoas não passem pelo que você passou. Então você começa a compreender a sua história e quando as pessoas chegarem até você, você vai saber se comunicar, você vai saber se expressar e mostrar. Não o seu diferencial, mas a sua essência, a sua mentalidade de marca. O motivo pelo qual a sua marca tem razão de existir. Ok? Então, qual o motivo de você ter começado a empreender? Isso é importante. Qual o motivo que te faz acreditar que a sua solução é importante também pra outras pessoas? E o legal de tudo isso é que o Steve Jobs tem uma frase que conecta muito bem com essa situação que eu acabei de explicar. Que ele fala justamente que você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você não consegue compreender a sua essência se você olhar pro futuro. Você tem que olhar pro seu passado, conectar as situações que ocorreram, pra que você possa conseguir ver o futuro, ver como agir no futuro. Ou compreender o resultado que você está tendo no hoje e no amanhã, que você vai vir a ter. Então, quando você faz essas conexões, você fala, cara, eu faço isso por conta disso. E agora, sabendo como que funciona e por que você faz as coisas, você vai começar a fazer de maneira intencional. Então, antes estava dando certo sem você olhar praquilo, sem saber o porquê que as coisas estavam dando certo. Agora, você sabe, cara, quando eu me comunico dessa maneira, as pessoas engajam, as pessoas conectam e eu vendo, eu crio uma comunidade em volta. Então, tem que ser dessa maneira. Agora eu vou fazer de maneira intencional. Conhecer a sua história faz com que você faça as coisas de forma intencional e a sua marca vai se fortalecendo a cada dia. Por quê? Melhora o seu posicionamento, melhora a sua comunicação e melhora todas as suas ações. Você não perde mais energia, você direciona. Isso é o foco. O foco é justamente isso. E uma coisa é certa, ninguém nasce com uma marca. Ao longo do tempo, você vai construindo. Por quê? A sua história, a sua trajetória, a sua jornada vai moldando tanto você quanto a sua marca. A marca evolui? Evolui. Tanto é que a gente tem marcas centenárias que, ao longo do tempo, ela foi evoluindo. Então, a Coca-Cola não nasceu com essa apresentação. Não foi assim. Então, demorou-se tempo até chegar à marca e ao conceito que a gente conhece hoje. E a marca vai evoluindo. Ela é centenária. Daqui a pouco, passa de 200 anos, 300 anos e ela vai mudando ao longo do tempo. Ok? E a gente tem que compreender isso. Assim como a gente muda o nosso pensamento, evolui, a nossa marca também vai evoluindo. Só que ela não pode perder a essência. Ela não pode deixar de ser quem ela é. E quando você compreende tudo isso, cara, você olha para um lado, olha para o outro e percebe. Não há concorrência. Eu vou ter competidores. Porque você vai ver que quem vai atrapalhar o seu crescimento é só você. Quando você compreende que a sua marca está ligada à sua história, à sua trajetória e àquilo que você tem de visão para o mundo, você vê que o fato dela dar certo ou não depende mais de você do que os outros players do mercado. Então, se você tiver um foco para construir uma marca sólida, cara, você vai deslanchar de um jeito que nem o Gustavo Osborges. Você vai cair na piscina, nem olha para o lado. Você vai nadar, nadar, nadar. Quando você bater lá na frente e alcançar seus resultados, que você vai olhar para o lado e falar Caramba, ninguém me acompanhou. E por quê? Porque é individual. É um esforço individual. Cada empresa tem a sua jornada. Cada empresa tem o seu timing. Cada empresa vai levar um tempo de amadurecimento. Cada um está em um estágio diferente. E a gente tem que respeitar isso. E quando você compreende isso, cara, você fala Poxa, é libertador. É libertador porque você fala Poxa, para eu colocar minha marca para ir para frente, eu preciso Estudar marketing, gestão, finanças, isso, isso, isso. Aí você pegou, foi para o próximo estágio. Agora eu preciso aprender isso. Ah, aprendi isso, agora eu vou para o próximo estágio. Opa, vou para o próximo estágio. Preciso contratar pessoal para isso. Para isso. Você vê que em nenhum momento você está olhando para fora, você está olhando, olhando muito dentro. Lógico que tem momentos que a gente precisa dar um passo atrás, ter a visão macro, olhar para a economia, ver os índices para que você possa ir para frente. Só que isso é quando você também atinge um certo patamar. O patamar onde? Agora eu tenho uma equipe para gerir aqui, eu vou fazer parte estratégica. Então a cada momento é um degrau, step by step, você vai subindo, vai subindo, vai subindo e você vai construindo a sua marca. Vai consolidando ela. E aí é a hora que você vai jogar, logicamente, em outros níveis. E aí você já começou a perceber que a marca não é sua razão social, a marca não é o seu nome, a marca não é o seu nome fantasia. Isso não é sua marca. E por que eu quero te dizer isso? Porque no momento que você precisar proteger, às vezes você vai precisar mudar o nome que represente a sua marca. E quando você tem esse entendimento, você está livre, você se desprende. Você vai pensar mais no negócio, o que é melhor para o negócio, do que o que é melhor para um nome. O que que compõe uma marca? Então sua marca é o triângulo. Dentro dele está a sua essência. De um lado você tem o seu nome, que é o que toda marca precisa ter. Então ela precisa ter um nome. Primeiro de tudo, um nome. Depois, um símbolo, um elemento gráfico que reforça esse nome. Um elemento que vai dar forma para esse nome. Ok? Então geralmente a maioria das empresas tem esses dois elementos. Esmagadoramente, a maioria das empresas tem esses dois elementos. Poucas empresas têm os três elementos. Boa parte das empresas tem os dois. Poucas têm os três, tá? E em cima a gente tem um mantra, que algumas pessoas costumam falar, um slogan. Inicia-se como slogan, só que de tanto você reforçar, ele se torna um mantra. A gente vai ver alguns aqui à frente. E outros elementos sensoriais que também podem ser utilizados nesse momento, tá? Como sendo um terceiro elemento. E aí você tem essa triade. Quando você tem essa triade, cara, você impacta o seu consumidor de diversas formas. Você cria uma comunidade em torno da sua marca e em torno do que ela representa. A marca Nike. A gente tem o nome Nike e as apresentações gráficas dela. O símbolo, que representa Nike, que eles usam em algum momento. O nome Nike, a apresentação gráfica do termo Nike. Ok? E ele tem também o mantra, que é Just Do It. Então isso aqui compõe a triade da Nike. Uma que é clássica. Keep Walking, da John Walker. A gente tem aqui a marca John Walker. O nome, o símbolo representando ali o andante. O senhor ali, o cavaleiro caminhano, né? Que representa a marca também. É um símbolo da marca. A apresentação do nome. A apresentação gráfica do nome. John Walker. Tá? Por que eu quis mostrar a apresentação gráfica aqui dos nomes nessa parte de elementos? Porque você tem que reforçar isso. Você não pode ficar mudando. Tá? É uma coisa que você usa, 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 usa. E você não pode cansar de usar, tá? A mesma coisa com o símbolo. E lá em cima, o mantra. Keep Walking. Que já teve diversas variações de tão forte que isso se tornou. As pessoas pegam isso, né? E colocam variações do Keep Walking pra dizer outras coisas. Tá? E aqui algumas outras apresentações. Que também é muito característico dessa marca. O formato da garrafa. Ok? E o rótulo na diagonal. Tá? Isso aqui é características dessa marca. Então, quando você visualiza numa gôndola e vê aquela marca na diagonal, você fala, cara, aquilo ali é um John Walker. Então, você já tem essa percepção por conta da apresentação e do reforço. Do reforço que é feito. Ok? Então, ter uma marca é justamente você trabalhar esses elementos. Nome Apple. São os símbolos que representam a marca Apple, né? Os elementos que representam a marca. E o mantra, que, cara, direciona todo o trabalho da Apple. E aí, todos esses elementos aqui, a gente pode vir a proteger. E hoje, a gente faz essa proteção no INPI. E aí, a gente pode ter a proteção dos nomes, dos símbolos, de elementos tridimensionais, como, por exemplo, o formato de uma garrafa. E mantras, tá? Isso aqui, de uma maneira mais delicada. Por quê? A gente consegue fazer essa proteção, sim, quando o seu slogan, a sua expressão que você utiliza, ela foi reforçada a tanto que ela acabou se tornando uma marca. E ela tem que ter uma apresentação, tá? Então, ela tem que ter um formato que é repetido. Um formato que você sempre está batendo ali naquela tecla, para que você possa vir a proteger. No momento que você começa a usar o nome e não protege, corre o risco de, em algum momento, alguém proteger e você ter que mudar o nome. Tá? Então, quando você viu que tem diferencial, você se identificou com aqueles elementos que a gente já falou, cara, proteja o seu nome. Por quê? Você vai alavancar. Você vai crescer. Então, você precisa ter exclusividade, porque, senão, todo esse esforço é em vão. E, diante de tudo isso, você consegue observar que uma marca, ela é muito mais do que o nome, muito mais do que um símbolo. E agora fica o questionamento. Você tem uma marca? E, se sim, quais os elementos compõem a sua marca? Fica a reflexão. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de assistir os outros vídeos do InnovaPlay. Um grande abraço e até mais.